O que você quer que tá tímido, eu vou te ouvir, vamos lá, se eu for, solta o meu irmão Eu na cocaína, fala boca velha, sai da minha vida, eu vou cheirar, roubar, sequestrar Poucozão.com.br, e ele não se quer que me faça Cair pra enquadrar o mercado da esquina, troquei com segurança Tomei um na barriga, a punta me perdi Meu quadro pra meu reto, tua porta se abriu Tomei um na barriga, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir